Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma dica de alimentação saudável? Vamos falar a respeito do limão e suas propriedades. Vocês já ouviram falar que água com limão em jejum emagrece. Mas será verdade? Será mito? Fica mais um tempinho aí que eu vou explicar melhor. O limão é uma fruta cítrica que tem em sua composição o ácido cítrico, que é o citrato, que impede a formação de pedra nos rins, o oxalato de cálcio. Então, assim, você que de repente está tendo algum problema renal com essa questão de pedra nos rins, é muito interessante o consumo de limão. Ele também tem em sua composição a vitamina C, 50% da nossa necessidade diária. E isso ajuda ao combate a radicais livres, ao envelhecimento precoce das células e também ao fortalecimento do nosso sistema imunológico. E existe uma fibra no limão chamada pectina, que te dá saciedade e regula também o seu apetite. Então, assim, por todos esses fatores, o limão é um excelente coadjuvante ao emagrecimento. Mas água com limão por si só não funciona. Se você tomá-la em jejum ou tomar em qualquer local com esse objetivo, você não vai ter. Se você não mudar o seu estilo de vida, a sua alimentação, optar por alimentos com qualidades nutricionais melhores, isso sim vai fazer você emagrecer, emagrecer de uma forma saudável e emagrecer de uma forma sustentável, tá bom? Fica a dica do dia de inserir o limão na sua alimentação, o suco de limão ou a água com limão, mas também tratando da sua alimentação, que é o mais importante. Um grande abraço!